O objetivo principal desta campanha é sensibilizar os utentes e a comunidade geral para a doença de renal. Mas temos como principais objetivos os fatores, quais são os fatores de risco da insuficiência renal crónica, quais são os sinais de alerta da insuficiência renal, sensibilizar para a adoção de comportamentos de vida saudáveis e as terapias renais de substituição. E depois, dentro desses objetivos, sensibilizar mesmo o que é que se passa, porque há um desconhecimento muito grande acerca da doença. Realmente é uma doença que afeta cada vez mais pessoas, que muitas vezes, infelizmente, apesar de estar a partir dos 65 anos, tem maior incidência, mas infelizmente está cada vez mais atingir as populações mais jovens devido aos nossos estilos de vida.